Oi pessoal, aqui é a Stefano Oliveira, análise de investimentos da Toro. E hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês fazem na internet sobre Swing Trade. Mas antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então vamos às perguntas. Primeira delas, o que é Swing Trade? O Swing Trade, gente, também é muito conhecido como curto prazo. Basicamente, é um tipo de operação que você faz na Bolsa de Valores, buscando um tipo de movimentação mais imediata do mercado. Como a ideia é fazer uma leitura mais imediata do mercado, você precisa ter um time de entrada das operações bem preciso. A ideia do Swing Trade é justamente surfar os movimentos que o mercado oferece de curto prazo. Por isso que ele entrega esse nome. Quando você vai fazer uma operação de Swing Trade, geralmente você está mirando uma operação que dura mais de um dia. Ela pode durar até 15 dias, mas dependendo da amplitude do mercado, da estratégia que você está usando, ela pode durar ali até um mês. Mas depende muito do tipo de estratégia que você está mirando desse tipo de operação. Vamos lá, segunda pergunta. Day Trade e Swing Trade, qual que é a diferença? O nome é parecido, né? Mas a modalidade é um pouco diferente mesmo. O Day Trade, ele é um tipo de operação que você vai mirar um único dia. Ou seja, você vai comprar e vender a sua operação num único dia. Então, por conta disso, você vai buscar fazer análises em movimentos intradiários. Ou seja, dentro de um dia. O Swing Trade não. Você amplia ali o período gráfico, o tipo de análise que você está fazendo, porque você quer delongar essa operação ali para mais de um dia. Mas basicamente a diferença é essa. Vamos lá, próxima pergunta. Como fazer o Swing Trade? Gente, o Swing Trade, você vai usar basicamente um tipo de análise se você seguir a mesma linha de raciocínio nossa aqui da Toro. Então, você vai usar a análise técnica para encontrar o gatilho de entrada, mas você precisa de alguns drives para destravar o preço. Ou seja, você usa análise técnica para saber o momento exato, time que a gente tanto fala, para saber o momento exato de comprar e vender. Mas você precisa desses drives, dessas situações que destravem o preço ao longo da sua operação. Justamente para você conseguir encontrar uma operação para compra ou venda e que ela possa evoluir ao longo do curto prazo, né? De um período de espaço de tempo menor. Para você fazer esse alinhamento entre essas duas ideias, você precisa ter bem esse foco de como fazer isso. Por quê? Não adianta nada um ativo ter um cenário técnico muito bom, mas não tem drive para destravar preço. Num bom português, não adianta nada você comprar um papel que tem um cenário técnico lindo, mas está cheio de informação, cheio de drive negativo por trás do preço. Isso vai fazer com que o ativo não consiga evoluir ao longo do tempo. Então você tem que alinhar ali esses dois quesitos. Ah, Stephanie, eu não consigo fazer isso. Aqui na Toro é muito mais fácil, porque a gente tem o Toro Mais, que é o nosso produto com foco no Swing Trade, e a gente já faz a parte difícil. A parte fácil a gente deixa com vocês, que é a parte de ganhar dinheiro. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O Swing Trade, ele vale a pena? Ótima pergunta. Gente, quem está no mercado precisa saber que tudo o que está sendo feito tem que ser feito com muito estudo e com muita seriedade. Se você está fazendo tudo com estudo, seriedade, você sabe o que está fazendo, vai valer a pena. Por que o Swing Trade é legal? Porque ele serve para você alavancar os seus resultados. Porque enquanto no longo prazo você compra e você acredita ali numa performance de meses e até anos, o Swing Trade pode te entregar esses resultados legais em períodos menores de tempo. Então por isso que ele vale a pena, mas reforçando, você precisa ter ali uma análise, uma estudo e muita seriedade no que você está fazendo para não entrar numa furada e não entrar numa operação que vai te fazer perder dinheiro. Vamos lá. Próxima pergunta. Ações para Swing Trade. Quais as ações para Swing Trade? Um ponto super importante, gente. O Swing Trade, como você vai mirar os movimentos imediatos do mercado, o momento exato para se comprar e vender, ele vai ser assim, a chave do sucesso na hora de investir. Então às vezes você olhou ali e viu na internet uma recomendação solta. Alguém mandou comprar Petrobras há três semanas atrás, há um mês atrás. Você precisa saber qual que é aquela estratégia. Porque às vezes é longo prazo e o preço, o time de entrada para o curto prazo, ele é diferente. Então, quando você for fazer as suas operações, alinha isso. Alinha recomendações de empresas boas, mas com times certos. Se você fizer o teste hoje, dos sete dias grátis para o Touro+, você vai encontrar recomendações fresquinhas para você. Ali, a gente só deixa valendo entrada ou falando para você que realmente vale a pena comprar, o que realmente vale a pena comprar. Se foge do time ou foge do mercado, a gente indisponibiliza aquilo para você. Então, se você quiser encontrar recomendações fresquinhas, prontas para você só entrar na operação, faz o sete dias grátis do Touro+. Vamos lá. Próxima pergunta. Gente, quando a gente fala de swing trade, não tem como não falar de análise gráfica, né? Que é análise técnica, análise dos preços. Aqui na Touro, a gente utiliza muito a análise técnica, que é essa análise grafista, que tem como base a movimentação dos preços, para encontrar o gatilho de entrada. Para você encontrar esses gatilhos de entrada, você pode alinhar alguns indicadores, como média móveis, volumes e N outros indicadores. E isso tudo vai te ajudar justamente a encontrar o time exato de entrada. Vamos lá. Próxima pergunta. Cursos sobre swing trade. Excelente pergunta. Gente, quando você vai aprender sobre swing trade, você precisa estar ao lado de profissionais que realmente sabem o que estão fazendo. Não adianta encontrar aquele profissional que vai te prometer aquela bala de prata, ficar milionário da noite para o dia. Aqui na Touro, a gente trabalha muito com seriedade quando o assunto é swing trade ou análise técnica. E aqui na Touro, a gente tem o Desvendando Ganhos, que é o curso do Rafael Panonco, que é o chefe de análise aqui da Touro, que traz para você essa... Ele acaba tirando todo o mistério do swing trade. E o mais legal, quando você faz parte do Desvendando Ganhos, você ganha um ano grátis de Touro+, ou seja, enquanto você está aprendendo com o Panonco como fazer, lá no Touro+, que você ganha um ano grátis, você já vai seguindo as recomendações. Então, a gente te ensina como fazer, mas também te entrega as recomendações prontas para você já ir ganhando dinheiro. Gente, então, se você quer saber mais sobre swing trade, se você precisa conhecer mais, eu recomendo que você participe de tudo isso que eu comentei com vocês. Seja o 7 dias grátis do Touro+, seja o curso Desvendando Ganhos do Panonco, porque a ideia da Touro é trazer tudo com vocês com muita seriedade. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e coloca lá nos comentários o que você achou desse vídeo e quais os próximos conteúdos eles podem te ajudar. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho